E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje eu tô sozinho porque o CF é gay demais. Nossa, é bola? Ui, é bola. É da África? Opa, de moto, guys. Hum, agora não sei se eu pego a Kumo, a Sanches, parça. Eu já peguei a famosa aqui, né? Famosa a Kumona, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa ali, de alguma modo que a gente deve escolher. Acho que não. É. Bom, é o seguinte galera, a gente vai fazer aqui uma corrida nas alturas, que é basicamente um parkour com motos. Meio estilo aquele último desafio que a gente fez lá, o CF com as motos na cidade, subindo prédios. Eu acho que é mais ou menos isso, tem que tentar escalar um prédio ou algo do tipo. Eu acho que a Sanches era melhor, acho que já era. Ah, eu sou bom de qualquer modo. Olha esse motoqueiro aqui, rapaz. Nossa. Ô louco, o maluco jogou 15 e venceu 10. CF, venceu uma pelo 12. Tá voando, parça. Tá voando. Tá sendo um jatinho. Tá parecendo... Cara, você personagem tem uma camisa rosa ou não? Hum, tem. Cara, parece muito você, só que com o cabelo... Loiro, né? Nada bem, loiro. É. Mas aí, eu fiz inspirado em mim. É porque você é... Nossa, mano. Nossa. Já deixa um gostei porque a gente vai dar rage. Eu já peguei uma... Tem um monte de maluco de Sanches, velho. Não pega boost, você vai morrer. Você acha que eu ligo? Também não ligo. Meu Deus, pra onde que é pra ir essa bosta? Nossa. Ah, já caí, já. Ah, que isso. Tomei a porrada na cabeça. Fui... Eu gosto assim, velho. Nossa, olha o tanto de cara que tem aqui. Um monte de câncer. Sai daqui seus câncer. Nossa, velho. Que que é isso, meu Deus? Ah, mano, eu morri. Mano, não tem como ficar vivo 10 segundos. Tô em último. Não nasço. Nossa, mano. Isso aqui tem que ter paciência. Eu não tenho paciência pra essas coisas, mano. Não tenho paciência pra essas bostas. Mas estou em primeiro. Ah lá, tô voando. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma. Boa, galera. Assim que se faz. Você vai lá e faz errado o bagulho. Tá em primeiro, vai lá e caga a coisa inteira. Aê, voei. Nossa, o CF tá em primeiro. Mentira. Boa, CF. Deitou. Ai, guys. Achei que tinha que ir devagarzinho. Ah lá. Ah lá. O cara é mito da moto, rapá. Nossa, tem que... Ah, não. Mentira. Tem que passar pelo cano. Ah, não, véi. Ah, o cara chegou me matando, guys. Não. Passei do cano. Yes. Nossa, velho. Eu tenho que andar sobre o cano, mano. Você é louco, cachorro. Eu derrubei um cara igual. Ah, já caguei o bagulho. Não tem nem espaço pra andar, mano. Nossa, essa corrida é a corrida. É a mais legal da minha vida. Só que podia estar de dia, né? Não de noite nessa merda. Quem será que configurou essa merda? Ah. Não consigo passar dessa bosta, desse tubo. Tenho uns problemas com tubos. Vamos lá. Vamos lá. Com calma, galera. Com calma, galera. Com calma, galera. Boa. Tá voando. Dois segundos. Vamos lá que eu tô voando. Vamos lá que eu tô voando. Agora é hora de voar. Hora de voar, moleque. Agora é hora. É hora, é hora, é hora. Nossa, o que eu fiz? Meu Deus. Caguei. Dei um mortal no ar. Beleza. Mano, eu queria fazer essa corrida de dia. Poder enxergar alguma coisa, sabe? Não tá muito fácil enxergar as coisas. Eu caí muito merda, velho. Aê, vamos lá. Beleza. Tamo deitando. Tamo deitando. Eu tô voando. Tamo destruindo. Tamo destruindo, viado. Agora eu caguei no finalzinho, mas tudo bem. Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro. Não, tô em segundo, mas tudo bem. Tá valendo. Nossa, mano. Nossa, viado. Nossa, velho. Nossa. Aê. Tamo em cima do prédio. Onde que é pra ir, meu Deus? Eu achei que isso... Nossa, velho. Nossa, eu vou me matar. Não é possível que eu vou cair vivo. Ah, mentira. E agora pra sair daqui? Nossa, mano. Nossa, o que é isso aqui? Sai daqui, ó, desgraça. Tem uma feira de... Depois do prédio vai pra onde? Ah, depois vai pra rua, parça. Tô na rua aqui, mano. Ah, mentira que eu não peguei o ponto, velho. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, eu passei muito rápido. Ah, o cara terminou a corrida. Vai cagar. Mentira, mentira. Me matei no final. Cê tá me tirando. O cara tá na... Aí, sumiu o carro. Ah, mano. Fiquei em segundo, galera. Por muito pouco que eu não ganho essa corrida. Eu vou colocar de dia. Vamos fazer ela de novo. Porque ela é boa, mas ela é difícil. Me assiste, me assiste. Pera aí. Não falei ainda, cara. Calma. É você esse merda caindo? Eu não sabia que ela ia fazer isso. Pera aqui, eu nem tô te vendo ainda, parça. Vai, cara. Tá, vira a esquerda agora. Eu perdi esse ponto, você acredita? Dava pra ter ganhado. Fuck the policy. Fuck the policy. GG, galera. Cê já terminou em quarto. Não, eu terminei em terceira. Terceiro? Mentira. Ah, moleque. Então vamos mais uma, galera. Partiu. Bora. Beleza, galera. Vamos lá, então. Agora eu coloquei de dia. Daí dá pra gente ver alguma coisa nessa bosta. CF. Hum? Agora eu entrei você, mano. Agora é pessoal. Agora o bagulho ficou sério. Agora eu não vai ter como. Valendo zero. Mil reais eu postei em mil dólares. Então tá, então. Bota o mil e cem porque eu ostento. Boa. Vamos lá, galera. Agora chegou a hora de brilhar. Você, véi. Se eu uma perdeu três, já não. Você, né? Uhum. Você é bom. Relaxa. Agora dá pra enxergar, mano. Ah, outro nível, né, parça? Eu já sei até no escuro, de olho fechado, como é que faz a corrida. Vamos lá. Falou, parças. Um direito se encontra aí no caminho da vida. Boa. Já caguei. Boa, galera. Boa, tô voando. Mas eu peguei o pontinho. Também peguei. Olha o cara mó acelerado ali, mano. Ah, mentira. Nossa, consegui, véi. Nossa, o cara tá muito acelerado na frente. Ah, mentira que eu me matei na... Parei de jogar esse jogo. Parei de jogar esse jogo. Ah, você bate na parede e você morre. É assim agora. É lógico. Você tá de moto, você vai lá e bate na parede e não morre, não. Ah, vai cagar, mano. Bati a cabeça na parede e morri também de novo. Ah, você tá me tirando? É de brincadeira esse jogo. Batei assim, ó. Aí, caramba. Sai da minha frente, seu merda. Que isso? Tem gosma aqui que você não passa? É? Gosma. Mano, olha isso aqui, véi. Que merda. Ah, mentira. Ah, não, véi. Eu tava amando a minha paciência. Nossa, o cara saiu correndo igual um débil mental, mano. Ah, vai cagar, mano. Nossa, olha onde você tá, velho. Pelo amor do Guinho. Ah, que isso? O meu personagem voou. Eu tava nesse caninho. Foi você que me bateu? Ah, foi o idiota. Não, eu tô fazendo agora ele. Primeira vez. Então, mano, foi o idiota ali que me bateu. Ah, meu Deus do céu. Eu rampei na parede. Desisto, desisto, desisto. Gosto de você assim, Nuguinho. Voando igual um jatinho. Você passou do cano? Aham. Ah, eu tava passando, o idiota me matou, véi. Para, para. Aí. Vamos lá. Olha lá. Olha que cara débil mental. Olha isso. Nossa, o cara se jogou, mano. Que otário. Tá, mano, tem que ter muita paciência pra passar dessa bosta. Beleza? Beleza? Não, peguei. Yes. Nossa, eu tô muito atrás de você. Já era. CF, GG. Você ganhou aposta. Você pode ficar com... O que você quer? Você... Oi? Oi? Não, eu não tô. Eu não tô à venda. É que lagoou aqui. Você ganha meus milão. Mais nada. E mais nada. Se reclamar, não dou. Não dou milão. Vamos lá. Vamos lá. Ah, parça, que agora chegou o momento de brilhar. Não dá mais tempo de brilhar. Pega o bagulho, desgraça. Você já tá lá embaixo? Já. GG, parça. Perdi. Ah, mas eu errei, mano. Eu errei feio agora, mãe. Eu tô vendo se você se matar ali. E eu fiz um pulo feio, rude. Ah, ele me passou. Meu Deus, morreu. Nossa, como que eu não morri? Falou, parceiro. Ah, viado. Onde que vai agora? Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Eu não morri. Nossa. Eu sou o Spider-Man. Mentira que você não morreu, né? Mentira que você tá atrás de mim. Lógico. Ah, eu morri, Luquinha. Ah, não. Mentira, o cara não passou no finalzinho. Eu ganhei. Nossa, me tem, me tem, me tem, me tem. Caraca, moleque. O cara tava na minha cola, mano. Ele quase fez eu bater, mano. Ai, velho. Deu ruim aqui pra mim, ó. Opa, não. O CF nem passou o bagulhinho ainda. Os caras tão lá no ar ainda, galera. Easy. 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 Fácil demais. Onde você tá, cara? Na rua, o que é? Bom, galera, acho que é isso. Se vocês gostaram da corrida, já sabe. Dá aquele gostei maroto por esse épico combate entre eu e o CF, vamos assim dizer. Queria dizer que eu destruí, que eu tava em último e fiquei em primeiro no final. Eu ganhei, eu ganhei, na realidade. Isso aí foi tudo uma edição, né? E queria dizer que o CF terminou em terceiro. O que é essa moto que você pegou? Você tem da 1? O que moto? Carbon RS. Eu sei lá que moto é essa. O cara pegou a pior moto do jogo que é. Foi nóis, galera. Vamos ver o meu carinha sem camisa comemorando. O cara se tacou ali do quarto andar do prédio. Morreu. Bateu a cara na parede. O cara é idiota mental. Se jogou de novo. Morreu de novo. E é nóis, galera. A gente fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva. Faça tudo lá bonitinho. Pra fortalecer. Rumo a um milhão. É nóis. Falou! Falou!